Música Programa Multimídia Cariri Garden Shopping, hoje de grande inauguração, Jugley, chega com tudo e você acompanha todas as emoções aqui no Programa Multimídia. Gleice ao meu lado, meu bem, uma satisfação tê-la no Multimídia, tudo bom? Tudo jóia, novamente, é uma satisfação nossa também, estamos muito felizes, com portas abertas para todos, para conhecer a Jugley. Um sonho realizado? Total. Maravilha, dá até uma emoção bastante grande, né Gleice? Com certeza. Ela está até emocionada aqui, toda a família vindo te visitar, é um momento especial na tua vida? É um projeto realmente ambicioso, nós trazermos uma marca de Minas Gerais para o Nordeste, aqui é um mundo novo, totalmente desconhecido, mas que a gente acredita muito na nossa marca. E vamos convidar todo mundo, não é para vir conhecer a loja, quem quiser ser representante? Sim, venham para a Jugley, podem entrar em contato comigo, estamos à disposição. Muito bom, meu bem, parabéns, sucesso, você merece. Amém, a nós todos. Valeu, valeu, fique ligadinho e você acompanha todas as emoções aqui no programa Multimídia. Cristo, Jesus, revelou a grande dignidade do trabalho quando Ele, a palavra encarnada do Pai, serviu de novo ser chamado filho do operário e quis humildemente exercer com as próprias mãos as tarefas do operário, fazendo assim desaparecer a maldição do pecado e transformando o trabalho em uma fonte de bênção. Com efeito, o homem exercendo fielmente o trabalho e assumindo, com este, a ordem temporal e oferecendo humildemente a Deus, purifica-se a si mesmo. Desenvolve pela inteligência e pela atividade a obra da criação, pratica a caridade, tem condições de ajudar os mais pobres e, unindo com Cristo Redentor, aperfeiçoa-se em seu nome. Bem-vindos a Deus, portanto, e o invocamos para que derrame as suas bênçãos sobre os que prestam serviço neste local, para que possam prosperar nos seus trabalhos. Grande inauguração, Júgle Cariri Gaden Shopping e, ao meu lado, ele que também está à frente deste empreendimento. Renato, uma satisfação tê-lo no programa Multimídia, meu amigo. Tudo pronto, não é? Tudo pronto, graças a Deus. Agora estamos aqui em Juazeiro. A Gleice, minha esposa, está à frente da loja. E justamente queremos que todos venham aqui conhecer as nossas peças, que são coisas maravilhosas. Todos vão gostar muito. Justamente qualidade, bom gosto, não é, Renato? Sim, sim, muita qualidade, muito bom gosto. É realmente a marca forte da Júgle. É a qualidade, o bom gosto, o atendimento, tudo isso veio para ficar. E muita emoção? Coração batendo mais forte? Com certeza, com certeza. Não é fácil trazer uma marca para cá. Juazeiro é uma região maravilhosa. Juazeiro, Crato, Barbalha. A região em volta aqui é uma região muito próspera. Então, foram meses de estudo. Foi um período muito difícil para a gente conseguir trazer uma marca desse porte, muito consolidada no Sudeste. E agora, trazendo para cá, veio para ficar começando aqui por Juazeiro e expandindo para outras cidades. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado desde agora. Maravilha, obrigado. Sucesso, amigo. Muito obrigado, igualmente. Fique ligadinho. O programa multimídia é na telinha da sua TV Verde. Vale diretamente da Júgle, a mais nova loja do Cariri Garden Shopping para você. Se inscreva no canal. Let's go Let's go Let's go It's now we're never home Oh, let's go Tomorrow's good, tonight is better Oh, let's go There is no better time I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go Right now is where you shine I'm talking here and now I'm talking here and now It's not about what you've done It's about what you're doing It's all about where you're going No matter where you've been Let's go Let's go Let's go Programa Multimídia Diretamente da Juglai A mais nova loja do Cariri Garden Shopping E ao meu lado Tiago Mariano Ele que é diretor comercial Da empresa É uma satisfação Tê-lo no Multimídia Tiago, tudo bem? Tudo bem Eu queria dar as boas-vindas A vocês na nossa loja Estamos muito felizes de estar aqui E tudo saiu como esperado, né? Olha, tudo lindo, tudo perfeito As vangerias lindas Com toda a qualidade da Juglai E agora também na região do Cariri Estamos muito felizes mesmo E a gente dá pra perceber Pela satisfação de quem toca na peça Quem vê o detalhe da renda A renda importada A maciez O tecido A costura Isso aí dá uma satisfação muito grande pra gente Ainda mais com a loja tão bonita Do jeito que o povo merece, né? É, justamente E a gente vê, olha Só pra você ter uma ideia nessa renda Eu quero que você me explique Aqui, Tiago Porque, olha Ela tem um brilho Né? Além disso Ela também Ela é meio que elástica Como você explica isso? Pois é Essa é uma renda importada Escrividade da Juglai Ela é uma renda francesa Você pode perceber o brilho A maciez O toque especial É uma renda Você percebe pelo toque A diferença para as outras rendas Dias grosseiras Que existem por aí no mercado Então a Juglai sempre preocupando Não só com beleza Porque beleza Várias outras marcas também tem Mas o conforto também Não vestir a peça E também a moda fitness Não é? Que é carro-chefe da Juglai? Com certeza A moda fitness Que inclusive nós mesmos fabricamos O tecido É o suplex Que é um tecido de patente nossa Então assim Tudo do melhor Que a gente tem no mundo todo aí No mundo da moda Está agora também aqui Em Juazeiro do Norte Em toda a região do Carviri E moda praia ainda Moda praia Lançamento a partir da semana que vem Todos os modelos de moda praia Assim Tudo que está rolando de melhor No mundo todo aí Em Bisa e tudo mais Vai estar aqui agora também E a gente quer agradecer Sua presença no Multimídia Parabenizar pelo trabalho Maravilhoso Eu que agradeço Agradeço o prestígio de vocês Estar aqui com a gente E também queria deixar os parabéns Aí pra Grace E pro Renato Por esse belo empreendimento Ter abraçado com a gente Essa causa De trazer a Juglai pro Nordeste Começando pro Juazeiro do Norte Maravilha Parabéns amigo Obrigado Um grande abraço Vem conhecer a nossa loja Valeu Fique ligadinho O programa Multimídia Na telinha da sua TV Verde Vale Diretamente da Juglai Pra você Vem conhecer There is no better time I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go Right now is where you shine I'm talking here and now I'm talking here and now It's not about what you've done It's about what you're doing It's all about where you're going No matter where you've been Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go It's gonna never hold Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Obrigado.